Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede pelo canal oficial do PT no Youtube, Fanpage e demais redes sociais. Nesta oportunidade, como sempre acontece, nós estaremos discutindo um tema do interesse da cidadania e também, evidentemente, um tema que não só interessa a cidadania, ao cidadão, mas que interessa também a organização da sociedade, como sempre a gente tem feito aqui no nosso Direitos na Rede. Eu estou recebendo muito honrado nesta oportunidade o acadêmico de Direito Luca Vinha, que é também o secretário da JPT do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto, recentemente reeleito. É com ele que nós vamos discutir a juventude no PT, o papel da juventude no PT, o papel da juventude na política, o papel da juventude na cidadania, o papel da juventude na vida. E, portanto, este será o nosso tema de hoje no Direitos na Rede, PT, Juventude, Política, Cidadania. Muito obrigado, Luca Vinha, pela sua presença aqui no nosso programa Direitos na Rede. Muito obrigado, Machado. Primeiro, eu queria agradecer ao Machado pelo convite. Este programa aqui é um fundamental espaço, principalmente na região de Ribeirão Preto, de debate da cidadania e da voz aí para pessoas e para pautas que, infelizmente, já vão ficando de fora, muitas vezes, da mídia tradicional. Então, muito bom o trabalho que você vem fazendo, de conseguir nos trazer para debater e apontar as nossas demandas e as nossas pautas. Eu queria me apresentar brevemente. Como o Machado me disse, me chamo Luca. Acabei de ser reeleito secretário da JPT aqui em Ribeirão Preto, num processo que dá continuidade a um trabalho que a gente vem fazendo desde 2018 e que, dessa vez, agora a gente vai ter a oportunidade de fazer o mandato cheio e a gente acredita que vai ser um mandato aí com muitas mãos, muitas pessoas participando e, principalmente, o mandato com a cara do PT. Muito bem. Olha, nós vimos aí na mídia agora há pouco o famoso e corajoso padre Júlio Lancelotti participando de um evento envolvido com o movimento Levante Popular da Juventude e que tem tudo a ver com a luta da juventude do PT. E eu queria, então, chamar aqui na tela o vídeo do padre Júlio Lancelotti. E aí E aí Vou mostrar a bandeira que eles me mandaram A bandeira do levante popular da juventude Jovens, resistam, levantem-se e protestem contra essa ditadura econômica E esse neofascismo que destrói o povo brasileiro A bandeira do levante popular da juventude Olha, esse vídeo dá bem a medida do quanto que a juventude brasileira está se mobilizando Se organizando para fazer política, lutar por direitos Lutar pelo aprofundamento da cidadania, democratização do país E lutar por um país mais inclusivo e justo Bonito esse vídeo, hein? Você que está chegando agora, nós estamos aqui com o acadêmico de direito do Luca Vinha Que foi eleito recentemente secretário da JPT no Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto E neste cargo, como secretário, eu tenho certeza que o Luca Vinha tem muita coisa para contar para a gente Eu queria começar pedindo a você, Luca, que você nos explicasse Onde é que se situa essa secretaria da JPT no organograma do PT E o que te motivou a disputar esse cargo e agora a exercê-lo a partir da sua reeleição Antes, Machado, eu queria só te pedir licença para saudar os companheiros do Levante Popular da Juventude Que apesar da gente não compor a mesma organização Eles são companheiros extremamente comprometidos na luta contra o fascismo bolsonarista Foram muito comprometidos conosco na luta contra o golpe em 2016 E estão aí comprometidos também na candidatura do nosso presidente Lula para o ano que vem Então, apesar de não estarmos na mesma organização, a gente serra as mesmas trincheiras lado a lado Então, saudar aí todos os companheiros do Levante que fazem um importante e fundamental trabalho De representação da juventude, principalmente no campo Respondendo a sua pergunta, Machado, nós assumimos a JPT em 2018 Que foram cerca de quatro meses após a minha filiação, que ocorreu no final de 2017 Nesse cenário, a gente assumiu uma juventude que em Ribeirão Preto estava inexistente Tanto no PT quanto fora do PT No PT, nós começamos o nosso trabalho em 2018 com duas pessoas Tínhamos eu e o João Bocaleto na época, que hoje nem é mais jovem Inclusive ele fica um pouco irritado quando a gente fala isso É um senhor já, um senhor É um senhor de 32 anos Começamos com duas pessoas e a gente começou um trabalho muito forte De tentar reconstruir a juventude dos trabalhadores em Ribeirão Preto A gente começou atuando com dois focos O primeiro internamente dentro do partido Realizamos algumas atividades de formação política Começamos a fazer outras atividades para atrair jovens que já eram filiados Começamos a fazer um trabalho, inclusive, para filiar novos jovens E daí veio companheiros muito valorosos como a famosa Gabriele Ivan Pelt Autora do Ovada do Bolsonaro Enfim, começamos a fazer um trabalho para fazer a juventude crescer A gente teve algumas grandes conquistas ao longo dessa gestão Por exemplo, aumentamos a participação do PT dentro do DCE da USP de Ribeirão Preto Que nós vencemos no final de 2017 E começamos a tocar aqui em Ribeirão Preto no início de 2018 Esse foi um processo muito importante para consolidar a JPT como a principal juventude da cidade E também, muito importante, para incentivar que outros grupos de juventude Participassem aqui da nossa vida política em Ribeirão Preto Através da disputa com o DCE Que, apesar de ser um ambiente de disputa Onde as pessoas tentavam tirar o DCE de nós Ou, se não, de fazer oposição Foi muito saudável E por que foi muito saudável? Porque, a partir disso, outros grupos de juventude começaram a participar Agora, a nossa estruturação da JPT aqui na cidade É muito interessante porque é uma coisa que passa pelo próprio Estatuto do PT O que diz o Estatuto do PT? Muito simples A JPT é basicamente um partido dentro do próprio partido Nós temos, então, secretário Nós temos uma direção Temos as pautas que a gente quer levantar A gente respeita todas as proporcionalidades que o Estatuto exige Como paridade entre homens e mulheres na direção Participação de pretos e pretas também na direção de ao menos 30% Então, nós temos uma estrutura que imita a estrutura do Partido dos Trabalhadores Porém, com muita autonomia E aqui que entra uma coisa interessante Que até 2018 Nessa gestão que foi de 2018 até 2021 Que foi uma gestão tapa-buraco porque não teve congresso A gente assumiu a JPT com a missão única e exclusivamente de reconstruí-la Agora, a gente vai ser a primeira vez na história de Ribeirão Preto Que vai ter uma executiva estatutária da JPT Através de direção Que vai ser composta por sete pessoas E a gente vai atuar desde pautas como Diretoria de Movimentos Sociais Até Diretoria de Mulheres Diretoria de Combate ao Racismo Diretoria de Finanças Todas essas pautas que são importantes Não só para o PT, mas para a juventude Sendo trabalhada internamente aí Então, a gente pegou o mandato tapa-buraco Para conseguir fazer a JPT existir E hoje que a gente tem mão, tem perna, tem braço Tem gente comprometida Não só com o partido, mas com o país que a gente quer Com a Ribeirão que a gente quer A gente consegue tocar todos os projetos Que a gente sempre gostaria de tocar, mas não conseguia antes Muito bem Então, em termos de pauta Daqui para frente Você é à frente da Secretaria da JPT Na cidade Em termos de pauta O que você elege O que você sublinha O que você enfatiza A gestão é de quanto tempo? Quatro anos Para esses próximos quatro anos A nossa principal pauta para o ano que vem É a construção de um cursinho popular Dentro da sede do Partido dos Trabalhadores Inclusive, quem está nos assistindo A partir do próximo mês Recomendo e peço Que acompanhem as redes sociais do Rede PT Do PT Da nossa vereadora Duda Hidalgo também E da JPT Que a gente vai estar dando informações Para participar da construção desse cursinho Vai ser um cursinho no centro da cidade Ali na sede do PT Vai ser um cursinho dentro do Partido dos Trabalhadores E com toda a estrutura Para que jovens De classe mais baixa da sociedade E que tem o sonho de entrar na universidade Consigam estudar Se preparar E prestar o vestibular com todo o nosso apoio E se tudo der certo Ser aprovados E entrar aí nessa vida universitária Então essa é a principal bandeira Que nós temos para o próximo ano Que é a construção desse cursinho E a nossa ideia É que ele comece a funcionar já A partir do primeiro semestre do ano que vem Além disso Nós estamos organizando Uma série de projetos de integração Da juventude do PT Com as juventudes do PT Das cidades aqui da região Recentemente O congresso que me elegeu Foi um congresso unificado Onde todas as cidades aqui da macro região Participaram E a gente pretende utilizar Esse primeiro congresso unificado Para servir De base Para uma relação futura E onde a gente consiga Se colaborar muito Entre a juventude do PT Aqui na região Isso vai Desde a participação conjunto em atos Até mesmo A estruturação financeira De algumas questões Da juventude do Partido dos Trabalhadores Como organizar produtos para militância Essas coisas Além de A gente conseguir também Se unir Se unificar Para quando possível Organizarmos Os ônibus em conjuntos Para ir para atos Para ir para congressos Organizar atividades De formação em conjunto Que essa é uma coisa Que a gente já vem fazendo Desde a nossa posse em 2018 Que a gente tem o plano De intensificar A partir de agora Afinal Não existe militante Sem formação política Isso é algo fundamental Enfim São uma série de projetos E uma série de ideias Que o objetivo é Primeiro Fazer a juventude do PT crescer Segundo Fazer com que a juventude Tenha um impacto social Forte na nossa sociedade Auxiliando as pessoas Conseguindo construir pontes Com a sociedade E também ajudando A crescer o partido Dos trabalhadores A JPT é uma porta De entrada da juventude Para a militância partidária Para a construção De um novo Brasil De uma sociedade Que a gente quer Então trabalhar No sentido De trazer a população Que quer lutar Por um país melhor Junto com Lula Contra o Bolsonaro Aqui em Ribeirão Preto Muito bem Quando a juventude No Brasil Se organizou melhor E se envolveu mais Politicamente Nós tínhamos um cenário De ameaça à democracia Que foi nos anos 60 E ao mesmo tempo Era um tempo Em que a juventude Se levantava politicamente No mundo Os anos da contracultura Do movimento estudantil Na França E que contagiou Praticamente Boa parte do mundo Inclusive o Brasil No Brasil A UNE Teve um papel importante Na resistência Contra a ditadura Que se instalou Entre nós Em 64 Então foi um momento De muita efervescência Do movimento Da juventude Ali em torno Da UNE E que tinha um nível De organização Até interessante Para aquele momento E exerceu Um papel histórico Está na história Do país Esse Esse Atuação Do movimento estudantil Nos anos 60 Em que nós estávamos Sobre a ditadura Vieram 21 anos De ditadura 21 anos Portanto De mordaça E claro Que o movimento estudantil No Brasil Se desarticulou Em termos De organização Os estudantes Estavam aí Mas não podiam Fazer grande coisa E depois Da redemocratização Há 30 anos Não se viu Mais Aquele nível De efervescência De luta E de organização Do movimento Da juventude No campo político Como se viu Nos anos 60 É possível falar Que neste momento Neste momento Nós estamos Vendo Né Um Você vê Esse movimento Levante Popular da juventude Ele tem um nome Uma nomenclatura Sugestiva Nós poderíamos Dizer Que a juventude Dentro da JPT Estamos vendo Que sim Mas que a juventude De um modo geral Não apenas reunida Em entidades Como a UNE OEE E etc Podemos falar Que a juventude Brasileira Depois de 30 anos De Desse inverno Que foi a Ditadura E etc 30 anos De construção De redemocratização Mas podemos falar Que está havendo Um despertar Político Da juventude Ou mesmo Para utilizar o nome Do movimento Um levante Da juventude Em vários campos Ligados ao MST Ligados a via Campesina Ligados a outros Movimentos sociais Ligados ao PT Tem essa Efervescência Nesse momento E se tem Por que? O que que Suscitou isso? Bem Primeiro que eu Não concordo muito Que a gente Que a juventude Passou 30 anos Mais fraca Vou dar um exemplo aqui Movendo os caras Tintadas Teve uma participação Gigantesca Da UNE Nacional de Estudantes Gigantesca E provavelmente Foi um dos grandes E principais Para o sucesso E para a derrubada Do Collor Além disso A gente teve Alguns outros Movimentos Que foram importantes Historicamente Que foi A mobilização Da juventude Durante o impeachment Da Dilma Rousseff Que se a gente Pegar hoje As fotos Dos atos E das mobilizações Arrisco dizer Que quase metade Das mobilizações Tinham pessoas jovens Acho que esse é um É um chute possível Porém Eu vejo que sim Nesse momento A imobilização Ficou ainda mais forte E eu nem digo Que é necessariamente Por conta do Bolsonaro Eu coloco isso Antes na conta do Temer E por que eu digo isso Lá em 2018 No início de 2018 Você teve O primeiro corte Da educação E das bolsas De pesquisa A nível superior Que foi feita Pelo ministro Pelo ministro da educação Na época Era o Nossa Eu não lembro agora Enfim O ministro do Temer O primeiro ministro Da educação do Temer Que logo depois Saiu para buscar Reeleição E ele anunciou Um corte Nesse corte Nós começamos O que foi chamado Dos primeiros tsunamis Da educação Lá em 2018 Ainda no governo Temer A gente Organizou Uma série de atos Uma série de mobilizações No país inteiro E a partir dali Eu vejo que foi O start Para a juventude Voltar A não só reagir A pauta política Mas a tentar Pautar A oposição A esse projeto Neoliberal Que se iniciou Com o Temer E que se fortalece Com o Bolsonaro Após O governo Temer Aliás Não após O governo Temer Durante as eleições Os jovens também Tiveram um papel Fundamental Na Na campanha Do Haddad Principalmente No segundo turno Eu vou dar um exemplo Aqui de Ribeirão Preto Que pela primeira vez Na história Nós paralisamos O campus Inteirinho Da USP Todos os cursos Foram mais de 10 mil alunos Que pararam De ter aulas Por pelo menos Duas semanas Para fazer Campanha contra o Bolsonaro No segundo turno E foi uma coisa Impressionante Foram dezenas De assembleias Centenas de estudantes Na rua Na sua Fazenda Panfletagem Foi uma coisa Que realmente Ela não aconteceria Em outros períodos Históricos E aconteceu Com força Em 2019 Nós tivemos Aqui em Ribeirão Preto Novamente Duas manifestações Que são muito Importantes Por exemplo O 15 de março Que nós levamos 5 mil pessoas Para as ruas O que talvez tenha sido A maior manifestação De esquerda Em Ribeirão Preto Nos últimos 10 anos E que duas semanas Depois nós levamos Mais 3 mil pessoas Para as ruas Também Para protestar Contra os cortes Na educação Do governo Bolsonaro Eu vejo Que hoje Quem começou A mobilização Com força Contra o governo Bolsonaro Foram os jovens Quem começou Os primeiros Que foram as ruas Com força Com número Para protestar Foi a juventude E o resultado A gente vê Nessa nova geração De políticos Que vai vindo Que chegou agora E que está Se fortalecendo Cada vez mais Que foi o movimento Nacional também Eu lembro muito bem Que em 2016 E 2014 18 também A pauta Eram os outsiders Da política Porém em 2020 Deixou claro Que a pauta Não é de outsider Da política É de quem está na política Mas uma nova geração De pessoas Que estão aí Dispostas A se dedicar A política E muito disso Vem desse protagonismo Dos jovens Na luta Contra o governo Bolsonaro E também Que foi Contra o governo Temer Muito bem Olha Nós tivemos Nós tivemos Um período De dormência Do movimento Da juventude Do movimento estudantil Que você pode situar Mais ou menos Entre o O movimento Dos caras pintadas Que foi até um movimento Que projetou Aquele Que iria ser senador Pelo PT Lá do Rio de Janeiro Lindbergh Faria Que era Presidente da Uni Isso E aí você teve Um período De dormência Que vai ter Um certo Despertar No junho De 2013 Que teve uma parte Intensa da juventude E tal Pelo passe livre Pelo movimento Passe livre E tal Então ali Olha Nesses quase 30 anos A juventude ficou Digamos assim Entorpecida Politicamente Isto é uma coisa Que de fato Aconteceu O que acontece Agora Contra Temer Contra Bolsonaro Contra a política De desmonte Da educação Das bolsas Do fomento A pesquisa Etc Eu vejo Que a juventude Está despertando Para isso É um momento Mais reativo Mas em 2013 Já teve Ali Uma Uma certa Participação Da juventude Que depois Desandou O movimento Foi cooptado Acabou No 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 impeachment Da Dilma Então você vê O impeachment Da Dilma Eleição Ascensão Da extrema direita As políticas Do Temer De Bolsonaro De corte De direitos De retrocesso Naturalmente Iriam provocar A reação Que de fato Provocaram A juventude Está levantando Eu estou vendo É momento Mais reativo Mas ali Em 2013 Já teve um momento Espontâneo De luta De conscientização De ameaça A direitos Etc Então acho Que essa Ali em 2013 Já Você pode situar Ali uma Digamos assim Uma Raiz Do que está Acontecendo Hoje Com esse Levante Da juventude E É um levante Interessante Importante Aliás Imprescindível Para que a gente Possa lutar Para uma sociedade Melhor Uma sociedade Mais justa E o PT A JPT As JPTs Do PT Estão Se relacionando Bem Com esse momento De levante Da juventude Estão sabendo Captar A energia Desse momento Canalizar Para dentro Do partido E levar Do partido Para esses movimentos A energia Do PT Isso Você considera Ribeirão Preto Você está me dizendo Que vocês começaram Em 2019 18 E isso Cumpriu Uma primeira etapa De organização Agora vem essas pautas E estou vendo Que de fato Isso está Caminhando Para isso Mas o que eu queria Te perguntar É em termos gerais Por aí Isso está acontecendo Sim A juventude Do PT Primeiro Acho importante Posicionar isso Em números Absolutos É a segunda Maior juventude Do Brasil Atrás apenas Da união Da juventude Socialista Que é ligada Ao PCdoB É uma juventude Extremamente Numerosa E capilarizada Em todos os estados Da federação E seguramente Em todas as maiores Cidades E em muitas Cidades pequenas Também É uma juventude Que está extremamente Presente País afora Ela teve Alguns momentos E daí eu vejo Esse período De latência Da juventude Ela muito entra No período Até mesmo Que o PT Estava no governo E daí é natural Que a juventude Estivesse latente Por um simples motivo Nos governos Do PT A gente tinha espaço Para levantar As nossas demandas Sem precisar Protestar Ora Programas como Reorganização Do ensino superior Aumento das bolsas De pesquisa FIES ProUni Institutos federais A implementação De institutos federais Todos foram programas Que são voltados Principalmente para a juventude Embora não exclusivamente E isso torna Um momento positivo Do país Um momento extremamente bom De várias conquistas Não tinha o que protestar Até porque tudo poderia ser conquistado Conversando Essa é uma coisa importante A partir E aí você apontou bem De 2013 Que foi um movimento Hoje Eu tenho uma avaliação Que foi A grande derrota Que a esquerda No Brasil Sofreu Tudo começou a dar errado Em 2013 E daí você pode Você pode citar Que até mesmo Quem tomou O movimento Foi um grupo de juventude Que é o MBL Quem tomou o movimento Pautou 2013 Derrubou a Dilma E colocou Em prática O projeto neoliberal Um dos principais articuladores Foi um grupo de jovens O MBL E a partir de 2013 Até 2016 2017 Foi quando a gente Começou a voltar A protestar com força A se colocar Politicamente Porque A gente perdeu Aquele espaço O espaço De que estava tudo bem O espaço De que o país Estava bem A partir dali O país não estava mais bem A gente precisava Voltar a se colocar E a JPT Ela cumpriu seu papel Como cumpre até hoje E hoje ainda Com mais força Ali naquela época Foi realizado O quarto congresso No quarto congresso Nós reorganizamos A JPT A nível nacional E agora A gente está organizando O quinto congresso nacional Que era para ter Acontecido no ano passado Mas por conta da pandemia Ele foi postergado Mas é um espaço Que ele é muito grande Muito grande Só de número de delegados A gente vai ter Mais de 10 mil delegados Jovens De todo o país Então é um congresso Grande, forte E que mostra Que a juventude Do PT Está organizada Não só em Ribeirão Preto Não só em São Paulo Mas por todo o país E por todos os estados A sua JPT Que você secretaria hoje Ela é Um órgão Do diretório Do PT De Ribeirão Não é da Macro Cada diretório Tem a sua JPT Inclusive a Macro Tem a JPT da Macro Da Macro E nessas JPTs Você sente Essa efervescência Que tem em Ribeirão Preto? Sim, sinto Como eu disse No começo do programa O congresso Que nós tivemos aqui Ele foi conjunto Com outras cidades E é muito 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 bonito Ver o trabalho Que tem sido feito Pela juventude Aqui na região Que vai Desde a atuação Como a construção De cursinhos populares Participação Nos atos Até mesmo Direção do partido Vou dar um exemplo Aqui do nosso lado Sertãozinho É presidido Por um jovem Que é o Gabriel Que é um excelente Companheiro Excelente dirigente Partidário E que veio Da secretaria da JPT E hoje preside o diretório Nós tivemos eleição De diversos parlamentares jovens Aqui em Ribeirão Preto Tivemos a Duda Hidalgo Em Araraquara A Tainara Que é Outra grande companheira A Filipa Nós tivemos também Diversos jovens A Fabi também Em Araraquara A Fabi Em Araraquara Vida Juventude A Paula Em Jabuticabal Paula em Jabuticabal Tivemos o Bruxelas Candidata a prefeito Lá em Franca Então você teve aí Uma grande participação Da juventude Nas eleições Muitos com sucesso E muitos que apesar de não terem tido sucesso eleitoral Tiveram o sucesso de uma construção partidária séria Que conseguiram mostrar Que o jovem ele não só serve Para dar número em ato E para dirigir ato Mas também Para dirigir o partido E disputar eleições Para ganhar Muito bem Você que está Sintonizando agora Nós estamos aqui no nosso programa Direitos na Rede Pelo canal oficial Da Rede PT Também Pela fanpage Antônio Alberto Machado E demais redes sociais Eu estou conversando com o acadêmico Luca Vinha Que foi reeleito recentemente secretário da JPT Em Ribeirão Preto É com ele que nós estamos discutindo O papel da juventude no PT O papel da juventude na política A organização da juventude E as pautas O futuro da juventude nessa luta toda Luca, eu queria te fazer uma pergunta Eu já ouvi dentro do PT A locução transição geracional O que é isso? A gente sabe que é algo que está ligado A essa efervescência da juventude dentro do PT Esse levante, digamos assim Mas o que a gente designa rigorosamente Com essa locução Transição geracional dentro do PT? Eu Toda vez que a gente fala em transição geracional Eu lembro de uma crítica Que é muito feita internamente no PT E fora do PT também Críticas ao PT De que o PT não soube preparar novos quadros E novas pessoas para assumir E para mim essa é a maior bobagem que eu já ouvi na minha vida E por que eu acho isso a maior bobagem? Porque quando fala nesses termos É como se a transição fosse algo planejado Uma transição geracional planejada Em que você tem aí um O partido abrindo mão de alguns espaços Para deixar os jovens entrar E Isso é uma grande besteira Porque as coisas não funcionam assim Espaços políticos Eles não são cedidos Eles são conquistados E eu vejo que Se lá atrás Não tiveram novos quadros assumindo O que também nem é mentira Porque tivemos sim Nem é verdade Porque tivemos sim novos quadros O que a gente está vendo hoje É simplesmente o jovem Reivindicando mais espaços Dentro da direção do partido E daí vou dar exemplos Agora a gente tiver Tivemos a disputa dos setoriais A gente teve na Secretaria de Mulheres Fecurti disputando Uma jovem que foi vereadora eleita em Guarulhos Com vinte e poucos anos Secretaria LGBT Temos o Marcelo Que também aí disputou Bravamente uma secretaria E conseguiu sair vitorioso A gente tem aumentado a participação Então o que é que é essa transição geracional? Transição geracional Nada mais é Do que O jovem organizado Ou a nova geração organizada E conseguindo disputar De igual para igual Com quem estava lá E não necessariamente pode ser jovem Podem ser pessoas Que chegaram agora no partido Ou que já estavam no partido E não eram tão próximas E que hoje também estão entrando Nesse bloco de novos dirigentes Então para mim Transição geracional É simplesmente algo natural Que acontece E no PT está acontecendo Com mais força agora Mas sempre aconteceu Em alguma medida Sempre aconteceu em alguma medida E ela sempre é uma conquista Da juventude Ou da nova geração Não é um espaço cedido Esse é o erro Quando se fala de transição Você não tem que Preparar ou abrir espaço Para o jovem O jovem vai vir O jovem vai chegar E ele vai conseguir fazer isso Batalhando pelo seu espaço Conseguindo o seu espaço E é inevitável Essa é a grande verdade A transição vem Uma hora ou outra Queira você ou não É natural É natural Como diz o poeta O novo sempre vem Luca Eu queria falar um pouquinho Do futuro Pode ser? Ou você gostaria De esclarecer Algum outro ponto Disso que a gente Veio trazendo até agora Gostaria de reafirmar Alguma coisa Olha Eu acho que Se eu for reafirmar Alguma coisa É aquilo que eu falei No início do programa A gente assumiu um trabalho Com duas pessoas E hoje a gente tem Dezenas Então Se a gente vai falar De futuro agora Eu estou muito otimista Muito bem Olha A gente sabe que O mundo A humanidade Está num momento De transição Transição para Um mundo Definitivamente Tecnológico Digital Nós Falamos Até na geração Dos millennials Você é dessa geração Dos millennials Os nascidos Nos anos 90 Por aí Acho que é por aí É por aí Ou já estou na próxima Também não sei Então é uma geração Que está Que nasceu É a primeira geração Neste mundo Assim Revolucionário Em termos de tecnologia Em termos de De revolução Digital Que tem impacto No comportamento E tem um impacto Um impacto Às vezes Negativo na política Como a gente tem Vários exemplos No mundo Da tecnologia No mundo Da internet No mundo Da manipulação Da vontade política No mundo Da interferência No resultado De eleições Nesses espaços Todos A tecnologia Que é uma Grande descoberta Da humanidade Tem também Seu preço E vem por aí Muita coisa nova Hoje No Congresso Nacional Está sendo No Congresso Nacional Em Brasília Está sendo Leiloado O 5G Os pacotes Da tecnologia 5G A quinta geração Da Da internet Que dizem Será Uma Um Salto Uma transição Revolucionária E os jovens Serão Especialmente Todos Seremos afetados Por isso Mas os jovens Serão especialmente Impactados Por isso E já vivem Né Esta Esta realidade Desde que nasceram Portanto Supostamente Estariam mais Familiarizados Com ela E mais Aptos A lidar Com essa Realidade Serão impactos Importantes No direito Na cidadania Na Na política Vocês Jovens Da JPT E dos movimentos De juventude Que se articulam Com a JPT Tem um olhar Especial Para essa nova Realidade Que vem por aí A gente Começou um debate Muito sério Muito, muito, muito Sério Com os impactos Das novas Tecnologias Na juventude Trabalhadora Esse é um debate Que já vem Há cerca de 3 anos Que ele gira Em torno Principalmente Do advento Da Uber E do iFood Por que Que esse é um debate Importante Nessa seara Tecnológica Porque A gente Na última Advento Tecnológico Importante Que foi o 4G Que abriu as portas Para impulsionar Esse novo Método De relação De trabalho Que é a relação De trabalho Que para a empresa Ela é inexistente E os principais Vítimas De todo esse processo Foram os jovens São aquelas pessoas Que entraram No mercado De trabalho Cedo E conseguiram Trabalhar Numa Uber Ou no iFood Da vida E porém Há um trabalho Extremamente precarizado Sem nenhum direito Sem décimo terceiro Sem férias Até mesmo Se você sofrer Um acidente Trabalhando Para uma dessas Empresas Você não teria Não receberia nada Absolutamente nada Então a gente Começou já O debate Acerca da tecnologia Tanto para o bem Quanto para o mal Na parte do bem As oportunidades Que a gente tem De educação Dessas novas tecnologias As oportunidades Que a gente tem De integração Das diversas regiões Do país E que inclusive Até hoje Nós temos regiões Que não tem Nenhuma cobertura De celular Em 2021 E o 5G Pode ser aí Uma das soluções Até para Para esses espaços As oportunidades De Integração Social Através das novas Sites sociais De comunicação E até mesmo De atuação política Porém A gente também Não pode deixar De olhar Para os impactos Negativos Dessas novas Tecnologias E a precarização Do trabalho Ela é uma Das principais É uma É gigantesco Que aconteceu A partir do 4G E que a gente Tem aí o receio De também Acontecer no 5G O que é muito importante O que torna Esse debate Ainda mais importante Para não deixar O que aconteceu Ali atrás Acontecer novamente Que ainda está acontecendo Nesse sentido Acho que até interessante É entrar no seguinte debate O que é a pauta de juventude? A pauta de juventude É absolutamente tudo Absolutamente tudo É a pauta de juventude Emprego É a pauta de juventude Renda É a pauta de juventude Estudo É a pauta de juventude Qualidade de vida É a pauta de juventude Saúde É a pauta de juventude Cultura Saúde Cultura Absolutamente tudo E a gente Comete um erro Às vezes Nos movimentos de juventude De focar A juventude No movimento estudantil Sendo que nós temos Jovens Que trabalham Jovens Que não estudam Jovens Que não estudam E não trabalham Que a famosa Juventude Nem-nem Que hoje É uma massa De milhões De jovens No Brasil Que nós precisamos Urgentemente Apresentar uma solução Enquanto sociedade Porque senão vai ser Uma geração perdida Perdida no sentido De oportunidade De emprego Perdida no sentido De conseguir ter aí Uma ascensão Política e cidadã De conseguir entender O seu papel À sua volta Desculpa ter me entendido É que esse é um debate Que leva para muitas áreas Eu gosto muito Desse tema Da tecnologia E de todas as barreiras Se elas nos permitem Atravessar E as novas barreiras Que acabam se colocando E a questão do emprego É uma coisa Muito séria E que infelizmente O 4G Ele trouxe também Uma precarização Do emprego Que a gente precisa Fazer o debate Também agora Em torno do 5G E o 5G Está no Digamos assim No bojo No cerne De uma revolução Talvez mais Intensa Mais profunda Porque não é simplesmente Não é simplesmente Internet mais veloz O 5G Dizem Será o grande passo Para que a Chamada Inteligência artificial A internet das coisas O impulso Na automação Seja de fato Mais impactante Se estenda Pelo mundo todo E portanto Se isso for verdade Como parece que é Que a inteligência artificial Terá a partir daí Um grande salto Vai ligar as coisas Vai intensificar Por exemplo Consumo Você pode ter uma geladeira Em casa Que avisa Que está acabando Algum produto lá E que faz mais Compra O produto Você pode deixar Mais programado Isso é um negócio Maluco E dizem Que a inteligência artificial Na medida em que se aprofundar Ela será capaz De aniquilar 50% Das profissões Que existem hoje Não devemos Não devemos ser alarmistas Não há uma data Para isso Talvez a partir De 2025 A gente Projeta Projeta-se Isso A gente começa a sentir Melhor isso Então Uma revolução Que viria aí No âmbito Embalada Embalada Pela geração 5 O 5G Não seria apenas A precarização Do trabalho Seria a aniquilação De muitos Postos de trabalho É algo que se aprofunda Num corte Assim vertical E muito E muito Intenso Muito impactante E que vai Explodir Na juventude Milenials Nesses que nasceram E que estão nascendo Não é na nossa geração Por exemplo Que já se fez No âmbito No campo do trabalho Já realizou Tudo isso E etc São os jovens Que precisam Dessa perspectiva Então Eu pergunto A você Que é Especialmente Atraído Por esse tema Por esse assunto Você Ou vocês No âmbito Do coletivo Da coletividade Vocês Se assustam Com essa possibilidade Que a gente vê Toda hora Nos livros Sobre inteligência Artificial Da aniquilação De 40 50% Das profissões Que nós conhecemos Hoje Isso é Algo Digamos assim Não quero ser alarmista Apavorante É preocupante Eu Responderia Da seguinte forma Primeiro Que de forma alguma Nós somos contra O progresso E a ciência Pelo contrário Acho que novas Tecnologias Tem que vir São bem-vindas E são fundamentais Para o nosso Progresso Enquanto sociedade Porém É aquele negócio Todo Bônus Tem um Bônus Nesse caso Sim Eu vejo Um sério problema Nessa aniquilação De postos de trabalho E por que Que eu vejo Como um sério problema Porque beleza Vai aniquilar trabalho Ao mesmo tempo Que vão criar Novos tipos De trabalho A questão É que vão Aniquilar trabalhos De baixa especialização Para criar postos de trabalho De altíssima especialização Desenvolvimento de softwares Tecnologia da informação Todas essas coisas Que você não consegue Simplesmente Chegar e fazer Enquanto isso Você vai estar Ali Atacando Empregos Que eles são De especialização Mais baixa Então eu vejo Que A gente precisa Ter um debate Sério Sobre educação É um debate Que precisa passar Que se não Nós vamos ter aí Uma sociedade Ainda mais desigual Porque no futuro Agora tem impressora 3D Até que constrói casa Então não vai ter mais um pedreiro Não vai ter mais um servente Pedreiro É uma realidade Que vai acontecer A gente vai caminhar Para não ter Uma série de profissões Porém Se a gente não trabalhar Enquanto sociedade Para criar novos postos de trabalho E qualificar a nossa população Para conseguir ocupar esses postos E qualificar Não só o filho do rico Colocar o jovem pobre Na universidade O jovem periférico Num curso técnico Num curso superior Para conseguir ocupar essas vagas A gente vai estar cometendo Um erro muito grande Que vai ter impactos Em gerações futuras Que virão aí Durante muito tempo Eu defendo A implementação De novas tecnologias Mas infelizmente Hoje A gente tem um governo Que não tem menor compromisso Com a educação Então a gente vai estar caminhando Para uma divisão social Um espaço aí Entre ricos e pobres Cada vez maior Que é uma coisa Que a gente precisa Trabalhar muito Para evitar Vai ser uma aprofundação Do que já aconteceu agora Com o próprio Uber Que você teve a Lava Jato Que destruiu Uma série de empresas Desde a indústria náutica Até a indústria civil 4 milhões de postos de trabalho 4 milhões de postos de trabalho direto Inclusive meu próprio pai É um dos desempregados Da Lava Jato Ele era engenheiro É engenheiro ainda E hoje está todo mundo Trabalhando o que? Uber, iFood Não é nem trabalho Gente É sobrevivência Trabalhar 20 horas por dia Para chegar no final do mês Que está fazer 2 mil reais É uma situação Extremamente preocupante E que a gente Enquanto sociedade Não conseguiu ainda Dar uma resposta para isso Então me pergunto Como que a gente vai conseguir Combater esse 50% aí De desemprego possível Não sei Não sei Eu sei Que a gente precisa investir Em educação Mas infelizmente No Brasil que está hoje Não dá para fazer Esse debate com seriedade Certo Mas no âmbito da juventude Essa preocupação futura Aí Ela está entrando já Vocês andam pensando nisso Os debates principais Hoje da juventude Eles são educação E emprego e renda Emprego e renda É fundamental Até porque Os índices de desemprego Entre jovens É maior Do que em outras Faixas etárias E aí a gente corre o risco De ter uma geração Que olha Vamos pegar uma pessoa Que ali A partir do golpe Em 2016 Estava com seus 15 16 anos Começando aí Quase na vida adulta Ela chega Num país Em que Ela não tem vaga Em universidade Ela não tem mais Fies Que cortaram pra Já chegamos Em 780 mil vagas Agora vão ser apenas 90 mil vagas A partir do ano que vem O Enem Cada vez mais caro E com Redução do número De universidades que aceitam Estamos com o risco De voltar A ter que fazer Aquela peregrinação De vestibulares Que só filho de rico Consegue pagar Não tem Custo técnico Os institutos federais Sendo desmontados Não tem oferta De emprego Como que o jovem adulto Vai começar uma vida? O jovem adulto pobre Ou de classe média Baixa O rico consegue Herda Está ótimo Como que o pobre Começa uma vida Nessa conjuntura Nesse país Nessa construção Então o debate Então o debate O debate do emprego É central Central no movimento De juventude Central no movimento Estudantil Muito bem Olha, eu estive Conversando aqui Com um acadêmico De direito Já quase advogado Porque já Foi aprovado Na primeira Fase da OAB Luca Vinha Que é o secretário Da JPT De Ribeirão Preto Reeleito recentemente O papo estava tão bom Foi tão bom Que passou de pressa E nós estamos Já sobre a hora Então eu queria devolver Para você a palavra Luca Para você fazer As suas considerações Finais e espontâneas Que você acha Que merece ser feitas E eventualmente Algum assunto Que eu não tenha abordado Fique à vontade Claro Novamente Agradecer o espaço A oportunidade Fico muito feliz Da gente conseguir Mostrar o trabalho Que foi feito Nesses últimos anos E Mostrar também O que a gente Pretende fazer A partir de agora Novamente Eu estou otimista Com o futuro da JPT Da JPT Estou extremamente otimista Porque na política O segredo é grupo O segredo é ter pessoas Comprometidas Com a mesma causa E que querem Conquistar algo Atingir algo E grupo A JPT tem Temos grupo Temos número Temos pessoas Comprometidas Com o Brasil Que a gente quer Então a gente tem um futuro Muito promissor E muito promissor pela frente De construção partidária E também Um dever histórico Como a gente Bem entrou aqui Nesse programa Que você tem aí Um futuro Que você tem um risco De desemprego Você tem um risco De poucas Vagas em universidades Você tem um risco De não darmos Uma solução Para a juventude Nem nem Que nem estudo Não trabalha Então a gente tem um dever Histórico Hoje De não só Atuar Para o PT Crescer Para o Ribeirão Preto Melhorar Para a juventude Do PT Ela estar A mais atuante A gente tem também Um dever De pautar Debates Na sociedade Para tentar Ajudar A solucionar Essas grandes questões Que a gente está trazendo Aqui hoje No fim do dia A política é isso É identificar o problema E construir coletivamente Uma solução E hoje a gente tem O dever histórico De trabalhar Para chegar Nessa solução E hoje Hoje A principal solução De curto prazo Que nós temos É começar tirando O Bolsonaro Da presidência Da república Tirar o Bolsonaro Seria aí um passo Gigantesco E o próximo passo O próximo passo Você sabe né Não precisa nem dizer Eles inclusive São comitantes Saia Bolsonaro Entra Lula E tem que garantir A posse do Lula E a governabilidade Exato E garantindo isso A gente consegue Pelo menos Voltar A construir Universidades sérias A gente consegue Voltar A debater O maior investimento Do Estado Em infraestrutura Em educação Em saúde Que inclusive Quando a gente fala De investir em educação Saúde E tudo mais A gente também Está falando De geração de emprego E empregos Para jovens Então Tirar o Bolsonaro Colocar o Lula E principalmente Debater Identificar os problemas E tentar propor soluções Esse é o dever histórico Que a gente tem hoje Muito bem Olha Luca Eu tenho aqui Um brinde Para você Essa caneca Aqui Do Direitos Na Rede Eu estou Colocando a câmera Errada aqui Eu quero passar As suas mãos Essa pequena Lembrança Para que Quando você Vir essa caneca Lá na JPT Se lembre Que aqui O espaço Do Direitos Na Rede Está Aberto Escancarado Para a juventude do PT Maravilha Machado Muito obrigado Por ter me convidado Aqui hoje Uma honra Participar desse programa Estamos à disposição Enquanto juventude Sempre que você quiser Debater algo Conversar algo Construir algo Conosco Porque Eu acredito Que a política é isso A gente só se faz Com grupo Com coletivo E com muitas mãos E você é uma mão Que eu sei Que a gente pode contar Então muito obrigado Pelo apoio E é isso Pessoal Vamos em frente Que o futuro É árduo Mas a gente sabe O que a gente precisa fazer Para torná-lo ainda melhor Muito bem Nós estivemos aqui Hoje conversando Sobre juventude O papel da juventude A cidadania Da juventude No PT E nos movimentos De juventude Que estão se organizando E se levantando Por aí Eu recebi muito honrado O Acadêmio de Direito Luca Vinha Que é secretário Da JPT Do PT De Ribeirão Preto A quem eu agradeço Muito a presença aqui Por ter aceitado O nosso convite Agradeço Ao trabalho Da nossa equipe De produção Zé Alfredo Editor Tiago Cavani E agradeço especialmente A audiência De todos e todas Que estiveram conosco Até este momento Eu espero poder contar Com esta mesma audiência Nas próximas edições Do Direitos na Rede Muito obrigado Até breve Você sabe Na hora em que precisa É com o PT Que você pode contar E a gente Não está Tchau Tchau Obrigado.